O governo da Austrália entrega tanque B em Núlubá, comissão organizadora, visita Papa Francisco, mais Timor-Leste. O governo da Austrália entrega tanque B em Núlubá, comissão organizadora, visita Papa Francisco, embaixadora australiania e Timor-Leste. O governo da Austrália é muito feliz e apoia Timor-Leste e o âmbito de visita Papa Francisco, mais Timor-Leste. Também visita, não é uma visita histórica, não é preciso a entidade que o apoio. We also have been observing and have been really privileged to work not just with government, but observing church groups, community groups and everyone else here today doing so much hard work, which I know will make this visit a true success. Today we are doing the ceremonial handover of water tanks that will be used at key sites for the people visit, including the mass at Tassi Tolu. Australia has purchased an initial 60 water tanks through our program participant, and today we are handing those simbolic handover of some of the tanks. We are looking forward to continuing to work and support side by side in these areas of request. Fátenganesan se filozística comissão organizadora preparação boa visita Papa Francisco, Padre Angelo Sarsina afirma, tanque be sira nebe apoia Rússia Austrália, se usa iho visita Papa Francisco, mais Timor-Leste. Tanque nebe maguita foi em cima, katakne nolo nebe maguita simu se é embaixada Austrália, e denne se coloca primeiro liu, maka iha Tassi Tolu. Trinta ideane se itau e Tassi Tolu, depois se era selo que nem se itau e fatim nebe concentração, e hoje se... eu sei zetolo nini, na rua selo que nini, nebe magia hera, casnafar, nomos e retíbar. Nebe fatim ser neper, onde se itau be, para necessidade de ser nebe, se era preciso, e deslocação mais ele fatim neba, e dene mag fatim ser nebe maguita se itau e neba. Do iro horário, Papa Francisco se visita Timor-Leste, iha laurencia to lorençanulo recinida, fula en setembro tinanei. A gina lola, jacinto foca, jemen.